O Criseiro quando nasceu, será que ele nasceu? Porque acho que ele foi construído. Cara, você não imaginaria que o Criseiro é tão absurdo. Projetado. O Criseiro Ronaldo é o maior atleta que já jogou futebol no mundo. Criseiro Ronaldo é o maior atleta que já jogou futebol no mundo.